Eu me cansei de ficar sozinha, eu quero algo mais real Vamos por como eu me sinto, afinal Fica aliadinha, eu tô feliz, querendo ou não Ouça, bate pra pintagem, eu tô com o último do seu coração Mas tem só nova feneira, sem vida que vem Se você se vai entender Se você não vai te achar, se você não vai te achar Caralho, depois é melhor aqui Se você não tá vivo, eu te ensino Vamos só te ver, sim, eu só vou agora então Não vai morar, se eu não vai te achar, então Ei, não tem nada, nada, isso é emoção Tudo está em meu controle, é o sozinho, é tudo demais Demorou pra deixar, mas eu tenho pra ficar Fica aliadinha, eu quero algo mais real Não se sentar, e que tudo é possível E eu não tô pedindo demais A salvação vira, ninguém aguenta mais Quem ignorado já não dá Pensamos de pedir, alguém é não de ouvir Já tá, tá, tá Contra a mim, não me treta em nada A força aqui, ninguém é capaz de me perder Se não, 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 não Vem, vem, que sempre vou cantar A smiling é tão louca, não, 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 não de ouvir Não precisa ouvir Vídeos! Vídeos! Vídeos!